Superar os obstáculos que a vida nos impõe é sempre um desafio, pois eu estou aqui para contar que nós do Viva Bem estamos superando mais um, o de promover a acessibilidade do público surdo ao nosso programa através da língua brasileira de sinais. E essa moça que está aparecendo aqui no cantinho da televisão é uma intérprete de Libras e é através dela que eu vou me comunicar com você que é surdo. Então não perca os nossos encontros aos sábados às 9 da manhã com reapresentação nas terças às 7 e 10 da noite. Viva Bem agora com Libras, porque você merece!